Não sei o que você faz, mas é você A minha luz do dia Tão bela que me faz querer morar Em sua companhia, tudo em mim Se encaixa, até o anel em sua mão O seu amor me basta Já tem a chave e o olhar certo pra ação No meu coração Impossível sem você Até consigo, mas pra quê? Outra pessoa em seu lugar É impossível Impossível, pois não há Um outro beijo, outro luar Esse mundo sem você É impossível Tudo em mim se encaixa Até o anel em sua mão O seu amor me basta Já tem a chave e o olhar certo pra ação Do meu coração Impossível É impossível É impossível É impossível E com você tudo é possível E com você tudo é possível Só com você É impossível É impossível É impossível Obrigado.